Vai insistindo o Palmeiras. Primeira falta do jogo ou não? Foi marcada do Cristóvão. Palmeiras tem esta oportunidade aqui no Morumbi. Início de jogo, casa cheia. Autorizado, Éder. Agora sim, a barreira não estava no lugar adequado. Autorizado, Éder. Levantou na área, Carlos ficou olhando na trave e o gol! Wagner! Primeiro gol do Palmeiras! Início de jogo no Morumbi! Wagner faz a festa da torcida do Palmeiras! A dividida com Paulo. Melhor Paulo. Agora deu Palmeiras, Edmar no contra-ataque. Linda, bola para Edu, atenção, bateu Edu e gol! Um golaço na raça! Du, Edu! Ele fez tudo certinho! Edmar, lançamento precioso! Edu bateu certo na bola! E foi comemorar com a torcida do Palmeiras! E o Corinthians vai tentando com o Cristóvão. Edu, parando, recebendo. Tocou no meio a Mendonça. Edmar foi. Paulo na cobertura. Carlos saiu. Segundo, Edmar tocou. E o gol do Palmeiras! Edmar! Paulo na cobertura! O técnico Carbone vibrando no lance! O Paulo estava na cobertura, pediu a falta! Os jogadores do Corinthians reclamaram! Edmar acreditou! Paulo teria sido empurrado segundo os jogadores! Ele foi no lance, bateu certo na saída do Carlos! Marcando o terceiro gol do Palmeiras! Na jogada individual inteligente do Jorginho, ele foi sozinho. A defesa queria impedimento de calcanhar agora para Edmar. Virando o jogo para Mirandinha. Atenção, o Palmeiras pode chegar ao... Quarto gol! É do Palmeiras, Mirandinha! Uma jogada perfeita do Jorginho. A torcida queria impedimento. Ele não fez o lançamento. Partiu com ela sozinho. E no cruzamento, Mirandinha faz. Palmeiras 4, Corinthians 0. Palmeiras insistindo, pode acontecer. Mendonça bateu e o gol! Edmar! A defesa do Corinthians facilitou. Edmar muito rápido. Bateu firme na bola. Aos 44 minutos, período complementar de jogo. Autorizado o Cacau. Levantou, bola na área. Casa Grande dominou. Tentou, bateu o Casa Grande. E o gol do Corinthians! 45 e 30! Casa Grande! Um chute violentíssimo! E Casa Grande diminui para o Corinthians! Quando está encerrado o jogo, aqui no Morumbi!